Música Fest Delivery Patos, facilitando a sua escolha e agilizando o seu pedido. As principais ruas da cidade de Patos foram inundadas pela presença do Senhor no fim da tarde desta quinta-feira. Com isolamento social sugerido por autoridades devido a pandemia do novo coronavírus, os fiéis da Igreja Católica estão impossibilitados de participarem presencialmente das celebrações. Mas a denominação religiosa resolveu ir ao encontro das pessoas com o Santíssimo Sacramento, um fato extraordinário. Neste ano nós estamos fazendo, por ocasião desta pandemia, por ocasião da privação dos fiéis de participarem das celebrações. Hoje seria a celebração dos santos óleos em nossa diocese, com a presença de todo o clero, com a renovação das promessas sacerdotais. É também o dia da Eucaristia, conforme o ritual da Igreja Católica. Então, como as comunidades estão privadas de participarem nas igrejas, nós faremos esta caminhada com Jesus Eucarístico, passando pelas ruas, pelos bairros, fazendo o mesmo percurso que se faz na passeata, na caminhada de Nossa Senhora da Guia, para a abertura de sua festa no mês de setembro. Será um momento de piedade, mas também um momento de bênção, para que as pessoas em suas casas, em seu recolhimento, possam dizer, quando Jesus passar, eu quero estar em minha casa, em meu lar, e pedindo a bênção de Deus. Nas calçadas, ou dentro das casas, as pessoas receberam as bênçãos do Santíssimo, um momento de fé, adoração e súplica. Porque a gente precisa, numa hora dessa, de Jesus. Porque muitas pessoas não estavam conhecendo mais Jesus. Na hora da dificuldade, foi que eles estão achando que Jesus existe. Mas não é na hora da dificuldade que a gente vai procurar Jesus, é todo momento, toda hora. Nesse momento que nós estamos vivendo, o mundo todo, é de suma importância. Pois a nossa casa é a primeira igreja, a família é a primeira igreja. E Jesus está passando, abençoando todos que estão em casa. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quer comodidade e facilidade para a sua vida? Agora em Patos, você tem uma excelente opção para fazer os seus pedidos sem sair de casa. É o Fast Delivery. O aplicativo mais rápido e barato do Brasil. Disponível nas principais plataformas digitais. É grátis e fácil de baixar. No Fast Delivery, você encontra os estabelecimentos cadastrados com os melhores produtos da cidade. Sem contar as promoções preparadas especialmente para os nossos clientes com novidades exclusivas. O seu pedido pode se transformar em desconto. É só ficar de olho nas ofertas. Condições especiais, qualidade e segurança e entrega garantida é com o Fast Delivery Patos. Facilitando a sua escolha e agilizando o seu pedido.